Boa tarde, gente. Então, eu sou o Thiago, sou pesquisador aqui do Express, da Unesp, e vou falar sobre o high-level trigger do CMS, e vou falar sobre o upgrade da fase 2, ok? Então, dando uma introdução básica, caso alguém ainda não saiba, no high-level trigger a gente faz uma filtragem prévia para a aquisição de dados no detector. Então, a gente tem um desafio triplo aqui. Primeiro, a gente tem que ser eficiente. Então, a gente tem que selecionar os eventos que interessam para a gente, para adquirir os dados e salvar em disco. E aí, você tem que fazer um balanço entre os algoritmos de trigger generalistas, por exemplo, um elétron, como tem aqui no plato do lado esquerdo, ou coisas extremamente especializadas, que estão miradas ali apenas para uma dada análise física. idealmente, a gente não precisaria fazer isso, certo? A gente gostaria de poder tomar todos os eventos, só que isso não é possível. A gente tem que manter a taxa de aquisição de eventos dentro de um certo envelope ali. Então, a gente tem que descartar os eventos que não nos interessam. A maneira mais tacanha de fazer isso é simplesmente aumentar os lineares de energia e momento. Mas isso também diminui o alcance das análises físicas que a gente quer fazer. Então, a gente tem que, ao invés disso, ser um pouco mais preciso em selecionar, em identificar exatamente os objetos que a gente quer selecionar. E, finalmente, em sendo aquisição de dados, em sendo um sistema online, a gente tem que fazer isso dentro de um envelope de tempo relativamente rápido. No nosso caso, uma análise em tempo quase real, que, então, o limite de tempo depende do tamanho do cluster de computadores que a gente tem ali para fazer essa aquisição de dados. Lembrando que, no CMS, a gente tem um sistema de dois níveis, onde o level trigger é baseado em hardware e lê os dados do detector com mais baixa granularidade, e o high-level trigger depois analisa esses dados com granularidade completa e faz uma análise mais detalhada. Como é que é feita essa divisão entre os dois? Então, aqui no slide 5, eu vou mostrar rapidamente os parâmetros do high-level trigger para aquisição de dados e para high-level trigger. Em particular, eu gostaria de citar esses três números aqui. O level 1, ele diminui, no high-nominosity, a frequência de tomada de dados para 750 kHz, dos, sei lá, 40 MHz, aproximadamente, de colisão de prótron. Então, ele diminui para 750 kHz. A gente, no high-level trigger, tem que diminuir para 7,5 kHz. Então, o fator de 100. Perceba que é o mesmo fator de 100 que tem aqui na fase 1, tá? Com a diferença que o nosso trabalho agora é muito mais complicado no high-lume, porque o level 1 é muito mais esperto. Só que, para fazer isso, a gente tem que fazer, tem que fazer de muito mais farm de computador. Aumenta aqui de 700 kHz, que é uma unidade de poder computacional, para 37. Como é que a gente faz isso? Então, agora eu vou falar de três coisas. Vou falar da reconstrução online, do menu de trigger e de como é que a gente vai fazer isso aqui acontecer para o high-level. Para a reconstrução online, você tem um problema grande, que são esses detectores de alta granularidade, como o tracker e o HG-call, que é o novo calorímetro baseado em silício da IndyCap do CMS. A reconstrução deles é difícil, você tem um processo iterativo e você tem que punar essa reconstrução ao máximo para poder se manter dentro daqueles vínculos da reconstrução online. Você vê aqui plots do nosso TDA e você, mesmo fazendo essas tunagens para o mundo online, você tem aqui uma eficiência relativamente boa em função do PT das frases, enquanto aqui embaixo você tem a reconstrução na HG-call. Com esses objetos básicos, a gente começa a construir os objetos físicos, elétrons e sótons, que você começa a reconstrução a partir de sementes, que são títulos no calorismo metromagnético, no diálogo da granularidade, e aí você tem que identificar com bastante cuidado esses objetos para poder reduzir os backgrounds ao máximo. Então você vê aqui variáveis de identificação e, de novo, curvas de eficiência. Mesma coisa para os moços, você vê curvas de alta eficiência e resolução para eles. E para objetos hadrônicos, como os jatos hadrônicos no momento de contato faltante, você tem também aqui de novo a resposta e as curvas de eficiência, só que esses objetos são extremamente complicados porque você tem que lutar muito contra o pailato. Lembrando que no calor menor, o pailato vai ser 200. Então aqui você tem que fazer um ID extremamente bem feito. E, finalmente, para a LEP, constal e jatos com BTEG, de novo, você tem aqui curvas de eficiência, você tem a massa invariante de 4B, que pode ser, por exemplo, de 2 hits. Em geral, o que é feito são as técnicas de machine learning. Então esses são os objetos básicos da reconstrução. O que você faz? Você escreve algoritmos de tomadas de dados que pedem a presença de um ou mais desses objetos com uma dada configuração cinemática. Por exemplo, sendo a rapidez menor que tanto, o momento transverso maior que tanto. E aí você agrupa todos eles no que é chamado de menu de trigger. Só que tem um problema. O menu de 2018, por exemplo, que foi o menu que a gente usou para comandar na fase 1, ele tinha 600 dessas chamadas paths, que são esses algoritmos, que, em sua maioria, têm muito baixa taxa. E a gente não tinha como fazer algo desse tipo para o technical design report. Então o que a gente escolheu foi, vamos mirar em 50% dessa taxa de aquisição de dados e escolher, digamos, uns 15 paths que são baseados em objetos simples, como, por exemplo, 1.000 ou 2.000, ou 2.000, etc. Sem muita sofisticação, mas seguindo aproximadamente a mesma estrutura desse menu real aqui de 2018. E você vê que você tem, pelo menos, algumas paths que têm altíssima taxa de aquisição de dados, que é, por exemplo, um único elétron ou um único muro. Então a gente tentou seguir mais ou menos o esqueleto desse menu, ou o que a gente chama de um menu simplificado da fase 2. Mas aí tem uma coisa. Ok, então a gente faz esse menu, mas como é que a gente verifica que, por exemplo, o tempo e a taxa são condizentes com o que a gente realmente quer na fase 2? Você tem que extrapolar. Então o que a gente fez foi medir o tempo que demora para rodar o menu de trigger da fase 1, medir o equivalente do menu simplificado da fase 2, só que com dados da fase 1, e fazer uma extrapolação. Então você vê aqui no plot o quanto que é a distribuição de tempo do menu para analisar os dados. Você vê que tem uma distribuição mais ou menos semelhante, só que tem aí da ordem de 50% de diferença. Então a gente carrega esse patrão de correção no tempo de processamento daí para frente. A primeira coisa que você faz com o menu é medir a taxa de aquisição de dados. Então o que a gente fez foi usar Monte Carlo, alguns samples básicos, como Minimum Bias, PCD e Eletrofrato. A gente calcula quanto que cada um desses samples contribui com a taxa de aquisição. A gente faz isso como função dos lineares, das variáveis de identificação e ou de momento, de energia. E aí a gente soma tudo. Tem uma sutileza que para tanto Pylap, às vezes pode acontecer de que, por exemplo, o que você chama de Pylap, na verdade, tem mais energia na sua simulação do que o seu evento real. Então você tem que tomar um certo cuidado para fazer essa conta que eu falei aqui do Getsan. Tem uma publicação aqui no pessoal para quem quer mais detalhes, mas fora isso não tem muito segredo. Calcula a taxa que cada sample contribui e soma todo mundo. O que a gente conseguiu no final? Então esse aqui é o menu que a gente mostrou no TVA. Para elétrons, mios e fótons, aqui em verde, você vê que a gente conseguiu essencialmente os mesmos lineares em PT. Então tudo bem, a gente está mantendo aproximadamente a mesma performance. Por outro lado, para os algoritmos adrônicos, você vê que você tem apenas alguns pequenos aumentos no PT. Por exemplo, 120 para 140, no caso do MIS-VT, da energia transversa flotante. Por que isso? Porque a gente sabe que ela tende a ter que querer... A taxa de adquisição de dados com a energia transversa flotante tende a querer ser quadrática com o PILAP. Então a gente teve que tomar bastantes precauções para que conseguisse segurar esse comportamento. A gente teve uma peça com muitos jatos com GTEG, com os mesmos lineares da fase 1. E no caso dos TAUS, a gente até conseguiu diminuir os lineares. De dois TAUS com 35GV para dois TAUS com 22. E no caso aqui, a gente tem que agradecer o pessoal do level 1 que também, como eles conseguem agora fazer Particle Flow no level 1, eles conseguiram baixar os lineares e a gente baixou junto. Então, taxas estão ok. O tempo de processamento do menu. Você tem que medir tudo em termos de uma configuração de hardware padrão, que de alguma maneira vai representar o seu farm real. A gente usou essa configuração aqui, que não vou dar muitos detalhes, mas o ponto é que você tem que garantir que o poder de processamento do seu high-level trigger, ou seja, eventos por segundo, seja mais ou menos compatível com o RAPSPEC, que é o poder de processamento tradicional daquele computador. Você vê que tem uma relação linear, então tudo bem. Então, como é que a gente mede? Você integra todas aquelas paths e você roda como se você estivesse rodando na farm real. Então, você enche a máquina com 32 jobs separados do high-level trigger e 4 threads por cada job. Então, o que está mostrado aqui. E você roda em cima de que sample? Você roda em cima de um sample de minimum bias que passou pelo level 1, que isso é uma simulação do level 1, que isso é uma aproximação realista do input para o high-level trigger. Aqui, por completado, a gente também roda em cima de PT Barra para dar uma análise de pior caso. E aqui tem os quatro casos, e também o high-level 140, 200. E a conclusão que a gente chega é que a gente consegue rodar o menu dentro desse minimum bias com level 1 em 5.3 segundos, que é bastante tempo. Mas a gente está reduzindo do tempo da reconstrução offline por um fator de 20, de 100 segundos por eventos para 5 segundos por eventos. E aqui você vê claramente que são os... que são o tracking e o HGCAL são quem pega a maior parte do tempo de processamento, como esperado. Qual que é a solução para continuar fazendo esse processo? 5.3 segundos é bom, mas não o suficiente. O que a gente precisa é a chamada computação heterogênea. Você precisa ter a computação mais poderosa e mais barata possível. E a gente mostra no TDA que a melhor maneira de fazer isso é usando sistemas computacionais não tradicionais, como, por exemplo, com GPUs. No CMS, a gente já tem isso para o RAM 3. Já está... A farm do RAM 3 já foi comprada com duas GPUs cada uma e a gente também tem desenvolvimentos aqui para a fase 2. Em particular, a gente tem a reconstrução local do HGCAL e a reconstrução do pixel com o chamado algoritmo de patatrack. Perceba que isso torna a nossa farm muito mais barata quando a gente for comprar ela. Em 2032, se a gente conseguir portar 80% do código para rodar em GPUs, a gente vai estar comprando o poder computacional na base de 22 centavos de frango por cap spec. Hoje em dia, para comparação, é 10 deles. Isso. Aproximadamente. O que me leva, então, às minhas conclusões. No nosso TDA, a gente foi capaz de avançar a reconstrução de todos os objetos suficientemente para poder construir um menu para o TDA. Totalmente realista, é literalmente a mesma reconstrução que a gente teria no HGCAL. A gente criou um monte de peças com objetos básicos com performance muito perto da fase 1 e a gente acredita que esse menu simplificado pode ser usado como base para construir sobre ele um verdadeiro menu que a gente vai colocar online na fase 2. A gente tem a taxa e a questão de dados sobre controle, a gente tem o tempo sobre controle, a gente tem a performance sobre controle e sempre está de grandes aumentos de lineares de PT. A gente chegou à conclusão que, de novo, no TDA para vocês lerem, tudo que a gente precisa melhorar é o nosso código com fator entre 1,5 a 2. mas a gente tem 10 anos para fazer isso, entre 6 e 10 anos para fazer isso. Então, é um trabalho perfeitamente viável e o truque para isso, em particular, é usar o computação heterogênea no High Level Trigger que, como eu acabei de falar, já foi deployed para o RAM 3. Eu agradeço aqui a atenção de vocês e, por favor, leiam o nosso TDA. Obrigado, Tiago. Excelente. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta? Tem perguntas? Deixa eu ver a minha mão levantada. Eu posso fazer uma pergunta muito simples? Claro. Oi, Tiago. Então, vocês vão manter esse menu de Trigger simplificado ou vocês pretendem e aumentar não chegando àquele absoluto valor que vocês tinham inicialmente? Acho que são 600, não é isso? Se eu não me engano? Isso. Não, o plano é aumentar. Inclusive, o plano é aumentar chegando a esse valor, sim, porque esse valor tem todas as peças com todos os objetos possíveis, peças dedicadas para cada uma das análises, incluindo displacing, long-lived particles, incluindo scouting, incluindo peças de backup, incluindo peças de monitoramento, tudo. O plano é pegar esse menu simplificado, que é o esqueleto, e colocar todas as peças que faltam para poder ser um menu que permita a gente fazer todo o nosso programa de física. E é um menu desse tamanho. Entendi. Mas, quando o Fora estiver funcionando, todas as análises vão poder trabalhar sem problema, porque vocês vão chegar a essas 600 pés. É isso? Esse é o plano. Sim. Está ok. Está ok. Está ok. Obrigada. Obrigada, Diara. Alguém mais? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Como é que está o tempo aqui? Ah, nós estamos dando o tempo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok. Muito obrigado, Tiago. Obrigado a você, Giovanni. Obrigado a todos pelo convite, pela atenção. Ok. Bom, acho que o Vitor já conseguiu entrar, não é? É assim, viu? Vitor, a gente só trocou a ordem das apresentações aqui, porque você desapareceu. Então, agora, o Vitor Serraz vai nos falar um pouco sobre o Triga de Mons, assistido pela Carol e Metê do Tarek, do Astros, né? Então, Vitor, você consegue compartilhar os slides aí? Vou tentar aqui. Ok. Ver se vocês conseguem ver já. Já estou vendo. Está ok. Só dando uma pequena justificativa, é que eu não estava encontrando o link da videochamada. Eu tinha até mandado e-mail para você também, Giovanni, mas não deu tempo de você ver. tá bom. Então, já posso começar, né? Sim, sim. Pode começar. Tá ok. Então, vou falar sobre o meu trabalho aqui, que é justamente o que você anunciou aí, que é no Triga de primeiro nível, no nível 1 do Atlas, a gente faz uma deteção de mons na calorimetria, no calorímetro radrônico, talical, e isso ajuda o Triga de Moons, principalmente, rejeitar falsos Triggers, né? Que ocorrem em uma certa região do detetor. Então, basicamente, o que a gente tem é, na região das tampas, o primeiro nível de Triga de Moons, ele é utilizado para esse primeiro nível, né? As câmaras de moons do tipo TGC, em várias camadas, sendo que a grande parte dos moons que atingem essas câmaras, né? Elas são, na verdade, backgrounds. Por quê? Porque tem partículas de baixa energia que surgem, Emergem aqui do imã toroidal da tampa, se eu não me engano, principalmente, essas partículas são prótons, são nêutrons ou prótons. Na verdade, se eu não me engano, a maioria são prótons. E aí, ela atinge essas câmaras, sendo que a câmara, ela detecta o hit e o hit seria um hit de um moon que não veio da colisão, né? Então, o moon que vem da colisão, ele precisa passar aqui pela parte mais interna do detetor, né? Onde tem o calorímetro, que é essa partezinha vermelha, e ao passar por ele, pode justamente deixar uma certa energia no calorímetro e depois atingir as câmaras na tampa. Um falso trigger seria gerado pela partícula, né? Que emerge desse imã e atinge lá as câmaras. no TDC da para a RAM 2 foi estimado que sem, é que agora na RAM 3 já tem a New Small Wheel, né? Que é uma câmera, uma pequena estrutura, né? Em forma de disco, né? Por isso que é New Small, é Small Wheel, aliás. E ela foi instalada para a RAM 3, mas para a RAM 2, quando pensou assim em usar o calorímetro, né? Para assistir o espectrômetro de murros, não existia essa New Small Wheel e a redução da taxa de trigger, que é essa terceira coluna aqui, usando o sistema de calorimetria, reduziria em torno de 3 kHz, né? Na taxa de trigger. Claro que depois da instalação da New Small Wheel, essas taxas de trigger, pode cair até muito, né? cairia aí, talvez, de 31 kHz para 15, tá? Então, é para isso que foi pensado, justamente para a RAM 2, mas que vai operar agora também na RAM 3, esse trigger assistido. Bom, para isso, a gente usa no Tile Call, a gente usa as células mais externas, né? Que são as células D5 e D6 do calorímetro de telhas para detetar a passagem desses mums. Então, essas duas células, elas cobrem uma região aqui entre, de pseudorrapidez, De eta entre 1 e 1.3. Essa é a região que a gente consegue monitorar a passagem dos mums e fazendo também a detecção deles no calorímetro e informando ao sistema de mums que se esse mum passou aqui ou não. E aí, é possível fazer a coincidência dos hits das câmaras TGC com a passagem do mum pelo calorímetro assim, eliminando, no caso, rejeitando aqueles falsos triggers de partículas que emergiam aqui do imatoroidal da tampa. Bom, em simulações a gente viu que a gente conseguia suprimir, no caso, rejeitar muitos triggers. Então, se a gente olhar aqui nesse histograma de 1 a 1.3, justamente esses picos aqui em branco do histograma seriam os hits que a gente estaria rejeitando para fazer essa coincidência. Então, esses hits eles deterioram muito a qualidade dos candidatos que passam no nível 1, porque são hits que claramente não têm interesse, afinal, ele é background. Então, rejeitar eles melhora muito a banda desses do nível 1, de moons que passam para o próximo nível na hierarquia do trigger. Então, o sistema todo para a gente conseguir instrumentalizar todos os módulos e células do Tilecall que são 128, a gente criou para isso uma placa TMDB, que é o TileMoon Digital Laserboard, e cada placa dessa consegue digitalizar oito módulos do Tilecall, então a gente precisou de 16 placas. Dessas 16, a gente se comunica com o sistema de moons, de trigger, de trigger de moons, que se chama TGC Sector Lógico, então cada TMDB se comunica com três delas. E aí foi todo um projeto de hardware, de hardware, firmware, software, para que a gente pudesse implementar esse sistema. Então o hardware foi completamente desenvolvido aqui no Brasil, montado, construído, tudo no Brasil, depois levado para lá para a instalação. E aí a gente utilizou aqui duas FPGAs, uma FPGA principal que dá conta de adquirir os sinais vindos dos ADCs, fazer todo o processamento e gerenciamento desses dados para envio tanto para o sistema de moons quanto para o sistema de leitura dos dados. Bom, aqui a gente tem um pequeno esquema de como todo o cabeamento do sistema que vem lá das gavetas do Tile Call, aí tem um cabo de 75 metros, aí vem separado por um patch panel e desse patch panel mais um cabo de 15 metros chega a uma placa de transição e da placa de transição que já está no crate de nossas placas que são do tipo VME, todas essas canais analógicas chegam na TMDB para serem digitalizados. na implementação de lógica sintetizada dentro da FPGA aqui eu coloquei um esquema só para a gente ter um pouco de noção a gente tem dois caminhos um primeiro caminho que a gente pode ver aqui em cima em que a gente faz a aquisição dos ADCs passa por um processo de processamento de sinal que a gente usa filtro casado faz a deteção e manda através de transíveis para o espectrômetro de moons na parte de baixo a gente cuida de montar um fragmento de dados também através de um protocolo específico do Atlas que é o S-Link e a gente usa o transível para mandar para o sistema de leitura então a gente tem dois caminhos o caminho de trigger em cima e o caminho de readout mais abaixo no trigger a gente implementou aqui o filtro casado esse filtro casado a gente implementou através fazendo alguma simplificações e na FPGA acaba virando um filtro FI com sete coeficientes pois a deteção do pulso tem sete amostras e como resultado da alteração e instalação em 2018 a gente conseguiu a rejeição que a gente previu isso aqui já é o gráfico dos anos nos dados de 2018 então para os candidatos com energia de 20 GV de Mons a gente conseguiu rejeitar bastante que o gráfico azul é o histograma sem a coincidência com o talical e o gráfico de linha preta aqui é ele com a coincidência então a gente conseguiu rejeitar bastante como previsto isso também sem deteriorar tanto a eficiência do sistema de Mons que a gente adicionou um máximo de ineficiência de 2,5% que é completamente compatível com o benefício da melhora de banda da melhor passagem de candidatos e aí o grande trunfo disso que era diminuir a taxa de trigger principalmente rejeitando os falsos triggers a gente conseguiu rejeitar uma expectativa de rejeitar em torno de 6% e isso pode até aumentar quando a luminosidade do detetor aumentar bom então como atualizações para a RAM 3 a gente teve que criar um novo a nova lógica sintetizada em que a gente adicionou para melhorar a comunicação com o espectámetro de mundo a gente adicionou algumas palavras ociosas que mantém o link em pé e sincronizado fizemos um novo fragmento de dados para o S-Link incluímos também informação somente da célula D5 porque a informação que a gente tinha antes era de D6 e D5 mais D6 adicionando novos fitos casados também e um novo frame de comunicação com o espectrômetro e nas novas análises a gente também testou alguns outros filtros para ver se melhorava a eficiência ou se fosse melhor condicionado aos eventos de pailar então testou o filtro de VIN a gente também precisa agora que o LHC voltou a rodar a gente vai ter dados para fazer o novo cálculo de novos coeficientes com as novas condições do detetor e finalmente a gente está aplicando novas técnicas de deteção com o Deep Learning para poder classificar esses Moons e finalmente ter uma melhor deficiência ou até mesmo intolerância aos efeitos de PILAP e assim a gente quando aumentar mais a estatística conseguir esses resultados bom acho que deu o tempo né mas é isso que eu tinha para falar ótimo obrigado aí perguntas esse radar está onde ele não sofre muito de radiação não 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 ele está na USA 15 que é aquela salinha que fica os racks de instrumentação do Atlas não está lá dentro da caverna mesmo ele está no serviço isso isso beleza ok alguém mais esse negócio de Deep Learning vocês estão trabalhando com isso mas aí vai ser um novo hardware não vai ser isso aí não é nesse nesse mas não porque esse hardware inclusive não vai existir mais que na fase 2 fase 2 toda todos os canais do Tyler já vão estar digitalizados então a gente que está digitalizando através de sinais analógicos já não esse hardware já não vai ter já não vai sair mas como vai a gente precisa continuar essa é importante ter essa assistência do calorímetro né para rejeitar esses moons essas novas técnicas de Deep Learning podem rodar em um novo hardware da fase 2 isso ainda também a gente está pensando como vai ser mas sim vai ser para a fase 2 na verdade legal tá bom então Victor obrigado pela apresentação então vamos passar agora para o Bernardo Bernardo está aí né tá Bernardo vai falar um pouco sobre perspectivas para as alternativas de energia no local aí boa tarde estão vendo aí os slides sim estão vendo obrigado boa tarde boa tarde a todos bom meu nome é Bernardo vou falar aqui sobre as perspectivas né para as técnicas de estimação de energia do do talical justamente o calorímetro aí utilizado e mencionado aí pelo pelo trabalho do Victor então esse trabalho aqui também tem mais pessoas então estou aqui incumbido aqui de representá-los bom eu vou dar uma passada apesar de acho que a maioria já ser já conhecer né o o o atlas né muita gente mas vou só destacar aqui né que o calorímetro de telhas um sistema né de calorimetria do atlas ele tem são dois divididos em dois sistemas eletromagnético eletromagnético né e o calorímetro radrônico que é o talical o talical ele tem uma segmentação que fornece em torno de dez mil canais de leitura por por colisão então toda essa parte cinza aqui são é a ilustração né do que seria o calorímetro de telhas né o o sinal que é gerado do calorímetro né é dada a passagem né da partícula por esse calorímetro né na partícula radrônica a interação a a energia da partícula é depositada né no material absorvedor que a gente chama aqui e o as telhas cintilantes são alocadas ali entre né esse material absorvedor de forma que quando a partícula passa ela gera esse sinal luminoso que é transmitido por fibras óticas né por uma por células para células fotomultiplicadoras que né produzem um sinal analógico que é condicionado para ter essa forma aqui né ilustrada aqui nesse slide 4 né então para cada cada um dos canais de leitura é é esperado que se uma partícula depositou sua energia que esse sinal seja produzido e a amplitude desse sinal é proporcional à energia né de tal forma que estimando a amplitude desse pulso é possível recuperar o valor da energia então o objetivo né aqui desse trabalho é recuperar a informação da amplitude dada a formação aqui desse sinal proveniente da deposição de energia de uma partícula claro que existem outros fatores aqui que também interferem na na forma do pulso como está colocada aqui a fase né e o próprio pedestal então esses fatores também são levados em conta quando se projeta né um método de estimação de amplitude né logo de energia e o problema surge né a gente sabe que principalmente lá em operação agora na lá na fase 2 né agora no ram 2 e no ram 3 a gente já já observa o efeito do empilhamento de sinais né o pulso né da calorimetria tanto do do talical quanto do argonilíquido calorímetro eletromagnético eles têm uma largura né superior a 25 nanosegundos né no caso do talical tem 150 aproximadamente 150 nanosegundos então é esperado que o efeito de empilhamento ocorra devido a operação em alta luminosidade e o efeito desse empilhamento causa essa distorção aqui mostrada na figura aqui inferior no slide né essa distorção do pulso né o pulso em preto seria aquele pulso que é esperado da eletrônica que os métodos de estimação são projetados para estimar mas enquanto o pulso está sendo formado pela eletrônica né essa célula de leitura ela recebe uma outra componente né um outro sinal proveniente de uma colisão adjacente que como consequência produz esse sinal em rosa aqui por magenta aqui e então a partir desse sinal de cor magenta é preciso calcular qual seria a amplitude desse sinal em preto né então esse seria o problema de estimação que é encontrado na calorimetria do átomos né então com o o agravamento né desse problema de empilhamento e agora com perspectivas para a operação em alta luminosidade do LHC onde a eletrônica dos experimentos serão atualizadas né no caso particular do calorímetro de telhas do talical essa figura aqui ilustra como como será né no caso a a a transmissão a configuração da da eletrônica e como já foi até mencionado na apresentação anterior né o trigger aqui vai ser todo digital então a informação vai vir para essa parte que estou chamando aqui de off detector né vai vir toda toda digital e esse bloquinho aqui né signal record é o bloquinho responsável por fazer essa estimação né da energia e a informação aqui vai vir naquele modo que a gente chama de free running né ou seja não vai vir mais janelado como é feito hoje né hoje o sinal ele é feito numa janela de 150 nanosegundos onde o algoritmo lá de estimação faz a reconstrução ou a estimação da amplitude do pulso né agora na operação para a auto na operação do LHC em auto luminosidade isso não vai ser mais possível agora vai ser os dados vão vir sequenciais então é necessário aqui uma abordagem diferente para calcular a estimação da amplitude uma vez que é esse não não vai vir mais janelado então existem estratégias para fazer esse tipo de estimação né a estratégia utilizada hoje é baseada no conceito de filtro ótimo que funciona em condições onde o empilhamento não existe isso foi previsto já há bastante tempo mas agora com a operação em alta luminosidade o efeito do empilhamento degrada substancialmente a eficiência dos métodos que são utilizados hoje então nessa operação de modo free running tipicamente o projeto é feito através de filtros lineares onde cada um desses W corresponde ao peso do filtro você tem os registradores então é feito aqui o produtor e a soma estimando a energia final do pulso de interesse ou da colisão de interesse mas notem aqui que esse número de coeficientes aqui já é diferente da operação em janelamento onde você tem sete coeficientes representando a janela de leitura então aqui a gente pode ter um valor maior visto que o efeito do empilhamento acontece também em colisões que estão mais afastadas não somente dentro de uma janela fixa então as perspectivas de uso dos métodos dos métodos que tem sido discutido dentro da colaboração do Talical é o filtro divino conhecido como o filtro divino ele é uma aproximação do método dos mínimos quadrados só que ele tem uma particularidade que ele depende de um valor de amplitude conhecido então depende de uma simulação muito fiel uma vez conhecida essa tendo posse dessa simulação é possível calcular um conjunto de pesos aqui e estudar por exemplo a ordem desse filtro qual o tamanho desse filtro já foram feitos aqui vários estudos ainda sim preliminares mas que já indicam que a ordem do filtro para a operação no Talical no caso de uma condição de empilhamento seria seria lá na casa de 10 coeficientes então esse aqui seria só um exemplo mostrando que o filtro não mais se restringe a uma janela de 7 coeficientes e por exemplo ilustrando a operação desse modo free running essa figura ilustra aqui a formação dessas colisões sequenciais desses dados que são recebidos de forma sequencial onde cada um aqui representaria uma colisão cada ponto dessa curva aqui superior representaria uma colisão e os pulsos sendo formados aqui como a gente pode notar na figura de baixo já mostra a eficiência do filtro baseado nessa abordagem de Wiener como ele reconstruiria esses sinais onde o sinal em azul que seria o alvo o vermelho seria a reconstrução dessa amplitude aqui lembrando que estamos interessados em estimar a amplitude do pulso e aqui na terceira mostra o erro da reconstrução com respeito ao alvo a gente vê uma eficiência boa desse tipo de operação em modo free running ali a gente não pode comparar com o método atual utilizado visto que o método atual usa um janelamento fixo prever que o sinal seja janelado para fazer a estimação da amplitude do pulso já no modo ainda no contexto da auto-luminosidade em operação offline teríamos a oportunidade de também testar soluções que são baseadas em ferramentas de aprendizado de máquina nesse caso a gente tem apresentado junto a colaboração discutido e tem sido bastante bem recebido uma abordagem desse tipo que usa uma ferramenta de aprendizado de máquina uma rede neural operando em paralelo com o filtro linear aqui o F2 é o método que hoje é empregado lá então uma filtragem linear sendo corrigida por um método não linear tem sido uma solução interessante visto que a abordagem linear sempre fica disponível então esse tem sido uma estratégia para a operação offline no Telecal A gente tem um tipo de treinamento específico para no caso operar esse tipo de solução onde o treinamento de novo precisa de uma simulação muito fiel de modo que a gente treina uma rede neural para corrigir essas imperfeições que são introduzidas pelo efeito de empilhamento no método linear o método linear não consegue lidar com essa informação adicional essa componente não linear proveniente do empilhamento então tendo de posse dessa simulação de Monte Carlo a gente é capaz de treinar essa rede neural de forma que ela corrija essas imperfeições do empilhamento então esse é o modo de treinamento que está sendo proposto hoje também a topologia que tem sido empregada para esses testes que tem sido feitos duas camadas escondidas com oito neurônios em cada a função de ativação relu e tem um neurônio na camada de saída um neurônio com função de ativação linear e lembrando que a informação de entrada aqui estou colocando as sete amostras temporais que são armazenadas no modo online a gente não tem essas sete amostras mas no offline a gente pode armazenar isso para reconstrução offline eu estou supondo que armazenaremos aqui sete amostras como é feito hoje já foram feitos alguns estudos por exemplo comparando com o método empregado hoje então nessas figuras aqui ilustram um pouquinho da eficiência desse método combinado desse método híbrido que usa a formação da estimação linear com correção não linear então a gente vê que em cinza que o método empregado hoje ele tem um erro de estimação muito maior do que um método com essa correção não linear a gente sabe que a correção não linear avisa justamente corrigir o empilhamento que o método linear não é capaz de lidar essa a figura da direita aqui ilustra como é que isso se comporta ao longo dos módulos o talical tem 64 módulos para cada partição então essa informação essa eficiência se mantém em função dos módulos e também quando a gente testa variando o número médio de iterações por colisão que a gente chama de ocupação de um canal de leitura então a gente vê que o erro de estimação ele se mantém menor do que o método atualmente empregado quando aplicada essa correção existem outras figuras de mérito também a gente aplica a divergência de Quebec Library para testar quão bom aqui é a aderência da reconstrução da energia com o valor alvo então a gente vê que os valores aqui de KL para o método combinado são menores indicando uma melhor aderência das duas distribuições então assim concluindo aqui a apresentação foi colocado aqui esses desafios que são apresentados para tarefa de estimação de energia de um calorímetro tanto online quanto offline como a forma como os dados vão ser armazenados e processados podem ser diferentes então diferentes abordagens também podem ser empregadas no caso offline o uso de redes neurais aqui se mostra uma alternativa bastante interessante do ponto de vista de correção para para as componentes não lineares do empilhamento então esse método combinado que foi apresentado aqui hoje ele está sendo incorporado no software para uso offline para testes e uso offline visando claro a operação do LHC em alta luminosidade e também os testes considerando outros níveis de empilhamento no Atlas a gente tem disponível dados até valores de médio de tração por colisão de aproximadamente 60 então a gente espera que no HAN3 também a gente tenha mais dados para testar diferentes condições de empilhamento e outras estruturas de redes neurais como por exemplo Deep Learning também estão sendo estudadas uma vez que outros experimentos também estão investigando a eficiência desse tipo de estratégia para a reconstrução de energia bom acho que é isso aqui estou dentro do tempo aqui obrigado tudo bem obrigado Bernardo temos tempo para perguntas esse filtro sem dúvida ele tem performance boa mas tem algum problema com o teu time budget se ele não vai estourar o teu tempo vai levar muito tempo em relação ao método tradicional tem algum problema essa abordagem que usa essa estratégia aqui com a correção ela opera offline não 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 teve nenhum estudo não fizemos nenhum estudo nessa direção de medir o tempo de processamento mas sem dúvida como esses pesos da rede neural ficou armazenado em bancos de dados de fato esse reprocessamento de todos os dados usando esse tipo de abordagem é mais custoso do que usando um método mais simples embora eficiente o método o AF que foi mencionado aqui ele é um método de resposta rápida é utilizada hoje de forma online e offline então essa abordagem que usa essa estratégia de redes neurais ela de fato tem um custo computacional maior mas eu não saberia te dizer comparado fazer uma comparação relativa com o método utilizado hoje mas já ouvimos essa discussão em reuniões de tempo de tempo de processamento utilizando essa abordagem a gente teria que ver uma foto é porque um dos problemas que a gente sabe que obviamente no A3 vai aparecer o aumento do Pylab o tempo de processamento vai começar a aumentar e aí você tem que arrumar conseguir alguma estratégia de não é extremamente relevante mas isso está ainda na nossa fila aqui ainda não entramos nesse nível de preocupação mas já houve perguntas relacionadas ao tempo que isso levaria para processar por exemplo os eventos uma vez que isso envolve bastante acesso a banco de dados diferentes canais de leitura 10 mil canais de leitura onde cada um tem o seu conjunto de pesos diferentes então isso tem um custo ok alguma pergunta mais ok então muito obrigado Bernardo obrigado Ivan agora o Juan Marinho está aqui não está opa estão me ouvindo bem bom então o Juan vai nos falar um pouco sobre as contribuições do sistema de trigger do RAM 3 do Elato de Foto isso ok jóia bom boa tarde a todos meu nome é Juan Marinho e eu vou aqui falar um pouco sobre as contribuições no trigger do experimento Atlas do que está previsto para para a RAM 3 isso é um trabalho feito a muitas mãos como vocês podem ver pela lista de autores cada um aí com sua contribuição no ramo específico que eu vou apontar aqui na apresentação aqui tem mais ou menos o hotline a gente vai falar sobre trigger de elétrons e fótons em aspectos de seleção e a gente também vai falar das contribuições que a gente tem feito lá nas cadeias de elétron fóton no sentido de análise de qualidade de dados e monitoramento online bom como já foi falado aqui algumas vezes a ideia do trigger do sistema de trigger é selecionar os eventos de interesse onde a gente vai descartar boa parte da informação que seja conhecida não vou dizer irrelevante mas conhecida e que não está ali coberta pelo escopo do programa de pesquisa do experimento e esse HLT também como o Tiago muito bem mencionou e o Vitor também tem uma restrição de tempo no caso aqui do Atlas de mais ou menos 550 milissegundos para todo o HLT e aí as contribuições do Brasil tem focado principalmente nos métodos de classificação para lidar com elétrons e fótons no experimento Atlas e também monitorar os dados e garantir a qualidade desses dados já que a gente tem um volume muito grande aproximadamente 70 terabytes por segundo de informação então a gente tem que garantir que tudo está no lugar para não comprometer nenhum dos propósitos de interesse das análises físicas seja de objetos simples análises generalizadas ou processos específicos como a L-Pedra o Ian enfim as N-linhas de pesquisa e busca que o experimento tem os métodos de seleção que eu vou apresentar aqui são baseados no algoritmo Neuralringer que é uma contribuição brasileira que partiu do professor Seixas lá na UFRJ e desde 2017 no experimento Atlas o Neuralringer é a a técnica padrão de detecção de elétrons técnica rápida de detecção no começo do HLT nas primeiras etapas para elétrons acima de 15 jeve operando com um conjunto de 25 redes neurais dependendo da faixa de energia de pseudo rapidez e esse método para quem não conhece é baseado ele toma decisão baseado na informação de energia depositada nos calorímetros pelos candidatos e usa essa informação como uma entrada de uma rede MLP uma rede multilay perceptron e dado o sucesso da técnica foi possível expandir essa técnica para elétrons com energia menor do que 15 jeve que a gente vai chamar aqui de low energy elétrons na região semi-forward de 2.5 a 3.2 que ainda o calorímetro nessa região é baseado em carbono líquido para cima de 3.2 já é outra tecnologia e também para fótons em especial eu trabalhei especificamente é uma contribuição minha a partir de fótons então fazendo uma revisão rápida de como funciona o algoritmo baseado baseado na deposição de energia de quando a partícula atravessa as camadas do calorímetro o pré-amostrador e calorímetro eletromagnético e radrônico o algoritmo monta anéis centrados no canal de leitura mais energético de cada camada e aí com base nesses anéis na verdade a energia desses anéis vão ser somadas a gente também considera a célula mais energética como um único anel mas de uma única célula essa célula mais em vermelho aqui e a soma dessas com a soma dessas energias uma assinatura é montada composta na versão padrão do algoritmo de 100 anéis e essa assinatura é que é usada para fazer por exemplo separação eletron jato separação pótons jato ou sinal e background como que era pensado do ponto de vista de física ou de de sistemas de aprendizado de máquina e aí a gente tem o neural ringer atuando tanto nas cadeias de elétrons e a proposta para a cadeia de fótons aqui no começo do HLT as duas figuras representam todas as etapas sequenciais do HLT do experimento Atlas à esquerda para elétrons à direita para fótons esse aqui foi a estratégia de trigger da RAM 2 claro adicionalmente aqui na etapa rápida a gente tem a reconstrução de traços na parte de elétrons e na precisa também a gente tem uma reconstrução precisa e tem a parte de calibração que os colegas vão falar mais tarde sobre esse processo de calibração e o algoritmo Ringer já atuava na RAM 2 2017 aqui no comecinho da etapa rápida e a estratégia foi expandir isso aqui para elétrons menor que 15 GeV também inserir para a RAM 3 inserir essa técnica vou comentar mais detalhado aqui também para as cadeias de fótons e expandir essa seleção para a região do forward especificamente falando aqui já das contribuições a gente teve a primeira contribuição que foi também alvo de uma tarefa de qualificação no experimento Atlas que foi a extensão do algoritmo Ringer para elétrons melhores que 15 GeV e esse modelo foi tunado com dados de 2017 capturando assinaturas para o treinamento da rede neural de elétrons que adivinham ali do decaimento de ApeSci aplicando técnicas de tag and prove nesse decaimento e todo elétron que era todo jato que era incorretamente classificado como elétron foi endereçado à classe de background para fazer essa separação e aqui por exemplo a gente tem na plot da direita aqui uma análise comparando o cut base de que é o método padrão de seleção até o momento para elétrons menor do que 15 GeV contra o Ringer a gente tem uma análise de quadrante onde a gente vê que existe uma boa concordância com o método que é essa curva em preto em concordância em aceitar os elétrons onde ambos os métodos concordam e a gente consegue reduzir também o falso alarme nas cadeias de elétron para elétron menor do que 15 GeV eles concordam bastante em aprovar o elétron ou rejeitar um candidato a elétron quando a gente avalia com relação a essa variável discriminante que é o Erratio que é basicamente a diferença e a razão entre a diferença e a soma dos máximos das energias da primeira e da segunda camada eletromagnética aqui a gente tem duas frentes de contribuições para o forward para a região do forward isso faz parte de uma colaboração internacional de um projeto com o Brasil e a Universidade de Berna na Suíça o escopo dessa aplicação aqui dessa expansão vai de 2.5 a 3.2 em pseudo rapidez e uma primeira tentativa foi usar dados de trigger para emular o forward uma vez que não existe propriamente trigger online vamos dizer assim para a região do forward então uma primeira estratégia foi fazer uma emulação usando dados de colisão adaptando as assinaturas de anéis do que se esperaria para o forward aqui a gente tem alguns resultados utilizando dados emulando o forward utilizando dados de 2017 isso aqui são resultados preliminares e a gente vê também uma redução significativa do falso alarme quando a gente compara com o método de referência utilizando arquiteturas MLP e redes convolucionais e dessa colaboração Brasil-Berna nasceu uma tarefa de qualificação de um aluno lá da Universidade de Berna o Menhard e a gente pelo fato de não ter trigger no forward a gente escolheu teve que bolar uma estratégia para usar informação do offline em princípio e com isso aplicando a granularidade do forward dos calorímetros a gente teve que reduzir as assinaturas que normalmente eram dadas em 100 anéis uma vez que a gente tem fina granularidade nos calorímetros na região mais central para 14 anéis nessa região do forward uma vez que a gente tem a granularidade de 0.1 por 0.1 nas camadas eletromagnéticas aqui à direita a gente tem um perfil médio de elétrons e jatos para a região do forward a gente pode ver uma forte deposição nas camadas eletromagnéticas por parte dos elétrons e também um pouco dos jatos e deposições radrônicas mais fortes para os jatos do que para os elétrons o que está condizente com o que a gente esperaria dessas assinaturas e com isso a gente conseguiu uma boa separação eletron jato agora aqui usando como referência a própria classificação do offline já que a gente não tem trigger na região do forward essa técnica do offline é baseada em cortes lineares de calorimetria não é a conhecida likely route que normalmente opera no experimento e a gente consegue manter a mesma probabilidade de detecção os verdadeiros positivos ali com relação a técnica de referência que é o offline e reduzir quase que por um fator de 10 ou 15 dependendo da arquitetura escolhida a taxa de falsos positivos que é o nosso falso alarme e aqui a gente vê um histograma de separação para toda a região do forward de 2.5 a 3.2 e para todas as energias a gente não fez nenhum tipo de ensemble ainda nesse estudo preliminar do forward para o treinamento do conjunto de redes neurais na parte de fótons a gente tem essa proposta do trigger para a RAM 3 que é incluir os anéis e o algoritmo neural ring na etapa rápida de reconstrução no começo do HLT para os fótons para fazer discriminação fóton jato e o neural ring para fótons foi tunado usando dados de simulação de Monte Carlo ainda da época da RAM 2 que era o que tinha disponível no momento e a gente consegue manter a eficiência de todo o HLT e reduz a taxa de falso alarme como eu vou mostrar mais à frente em mais ou menos 45% de maneira integrada o falso alarme entre a etapa Fast Carlo aqui denominada e a etapa Fast Fótons aqui a gente tem a curva de eficiência para fótons em chains em triggers comparando a versão do trigger com o ringer e sem o ringer então a gente mantém a eficiência do HLT quando a gente olha para os marcadores com o x ao invés dos marcadores com o quadradinho bolinha e triângulo e aqui na etapa na duplote da direita a gente tem a redução de falso alarme com relação a etapas intermediárias ali do trigger que é onde o ringer propriamente vai atuar durante a RAM 3 dos fótons nesse momento a gente está fazendo o processo de migração de incorporação da técnica para o ambiente de software do Atlas para os fótons e algumas análises preliminares já mostraram que o ringer de fato mantém a alta eficiência na etapa rápida e a gente também tem alguns resultados preliminares que mostram que redes convolucionais podem melhorar ainda mais a performance desde que o ambiente computacional do Atlas permita e a janela de processamento do trigger também permita a gente pode melhorar isso ainda mais com redes convolucionais e também a gente pretende usar dados de física para avaliar o impacto em dados de física até então a gente só tem avaliado em simulação coletando fótons do decaimento do Z radioativo aplicando também o método como é feito no caso dos elétrons do ponto de vista da qualidade de dados e monitoramento a gente sabe que dado um grande volume de dados a gente precisa monitorar os dados que são adquiridos para detectar problemas de software e hardware durante as colisões então uma das contribuições aqui também do time do Brasil foi criar também através de uma tarefa de qualificação de experimento um sistema de monitoramento online das variáveis de trigger tanto de energia pseudo rapidez ângulo azimutal empilhamento quanto as decisões do próprio sistema de trigger em cada uma das etapas para que a gente pudesse detectar problemas no sistema de aquisição de dados e seleção de partículas dos candidatos com maior facilidade então aqui na figura da direita a gente tem como é que esse algoritmo opera a gente tem as entradas a partir do trigger menu MT e são cada algoritmo pendurado aqui seria esse bloquinho da direita cada algoritmo de monitoramento pendurado entre as etapas do trigger aqui só um destaque para a etapa precisa mas isso também ocorre na etapa rápida e também a gente precisa acoplado a esse monitoramento das variáveis de calorimetria e decisão do trigger um sistema que avalia a qualidade de dados aqui a gente tem uma figurinha que mostra o sistema onde a gente tem em vermelho e verde os status sinalizados através de uma medida de divergência estatística entre os histogramas entre o que se espera e o que se observa e com isso a gente consegue também detectar problemas rapidamente quando acontece alguma falha de algoritmo alguma falha no hardware enfim e isso a gente também faz o monitoramento em cadeias de processamento de objetos simples eletrofóton ou cadeias combinadas e essa ferramenta também é útil no sentido de você validar novas versões de software do Atlas e reprocessá-las com novas versões para ver se tudo continua como se espera e aí a gente avalia com o sistema de data quality então para concluir a gente atua o Brasil atua em diferentes frentes do sistema das cadeias de eletrofóton no experimento Atlas seja na parte de seleção ou na parte de monitoramento e o algoritmo NeuroRinger joga um papel importantíssimo nesse processo de seleção e claro o desenvolvimento do sistema de monitoramento é vital para validar os dados adquiridos pelo experimento que vão embasar as análises físicas a posteriores e toda essa contribuição ela é fruto de uma colaboração internacional com a Universidade de Sorbonne e a Universidade de Berna reforçando também a posição do Brasil no experimento Atlas no sentido de prover soluções para a RAM 3 então é isso gente obrigado obrigado Luan temos tempo para perguntas eu posso fazer oi Ara oi tudo bom Luan olha só vocês usam menos anéis porque essa região forward é assim mais restrita do que os usuais sem anéis isso a gente tem células maiores né dentro dessa região do que quando a gente compara com o barril central e aí quando a gente encerra essa região de 2.5 a 3.2 a quantidade de anéis que a gente consegue montar fisicamente dado o tamanho imenso das células é 14 anéis no total mas por camada isso fica ainda mais evidente por exemplo na primeira camada eletromagnética do barril a gente monta 64 anéis aqui na primeira camada eletromagnética do forward a gente só consegue montar 4 4 anéis seria essa célula mais energética aqui vermelhinha e mais 3 anéis aí concêntricos é o máximo que a gente consegue fazer a granularidade é super quase não tem granularidade por assim dizer por isso que é até difícil talvez implementar um trigger e aí a gente tem tentado com outros times do Atlas ver a possibilidade principalmente com o pessoal da L1 de prover uma seed para o forward para que a gente possa mover todo esse esforço para o trigger para o online porque por enquanto isso aqui são dados de offline mas a geometria mesmo então a gente já sabe o que a gente vai encontrar quando for migrar isso para trigger trigger mesmo ao invés de offline entendi e eu vou fazer uma outra pergunta que é bem específica e que o pessoal está aí faria sentido você usar os quarter rings aí nessa região sentido faz sentido faz usar os quarter rings só que também a gente vai ter uma dimensionalidade reduzida em comparação ao barril a única coisa que a gente precisaria imaginar aí eu realmente não sei assim dizer com tanta propriedade é se dado o tamanho grande assim das células se esse chuveiro como é que seria a simetria do chuveiro em células tão grandes para motivar o uso dos quarter rings mas do ponto de vista de infraestrutura de software e dados é perfeitamente possível precisa ver se tem a motivação se de fato essa região consegue capturar alguma simetria da simetria do chuveiro eu estava pensando nisso não, está ótimo obrigado está ruim obrigado 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 bom estou vendo a minha mão levantada então agora teremos um intervalo aqui na programa está um intervalo até 15h40 na verdade não estou levantado tão grande nem sei para que fizeram um intervalo tão grande a gente poderia voltar 15h30 todo mundo de acordo eu acho que sim não tem muito sentido vou ali tomar um café e volto a gente volta eu queria falar com o Antônio que ele deve estar esperando apresentar 15h40 não, ele não está aqui eu tinha visto ele na sala cadê sumiu roubaram não, não está mais avisa ele esse é que é o problema porque ele deve estar esperando bom eu vou voltar às 15h30 e a gente vê de qualquer maneira 15h40 se não tiver se não tiver 15h40 15h30 em princípio eu já estou de volta ok eu só não posso mandar o café pelo chá porque não dá não cabe então saúde essa carneca está vazia está não não é café não é chá você só toma chá deixa de enganar os outros agora eu vou tomar café mesmo comprei uma máquina de Nespresso aí melhorou o nível beleza até mais tarde até tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto